É que agora eu persisti, eu vou insistir no funk Hoje eu descobri, minha mente é um diamante Tô fazendo uma lote, vou gerando milhões Quero ver os barracos transformados em mansões Quero ver os barracos transformados em mansões Pra todos aqueles meus faixa que fecho eu fechando Pode ter certeza que eu não vou deixar falando E as danada que tá me olhando É que nessa noite você já tá nos meus planos É que nessa noite você já tá nos meus planos É que bolando pro pai daquele jeito que me atrai Com a maldade na mente ela sabe o que faz Perigosa no toque, na minha dose dá um corte É toda vaidosa e só anda nos licotes Toda vaidosa e só anda nos licotes É que bolando pro pai daquele jeito que me atrai Com a maldade na mente ela sabe o que faz Perigosa no toque, na minha dose dá um corte É toda vaidosa e só anda nos licotes Toda vaidosa e só anda nos licotes Jared, calma, calma, calma Aí mãe, só escuto o DJ nenê, tá? Deus me livre, socorro, tá? É que agora eu persisti e eu vou insistir no funk Hoje eu descobri minha mente é um diamante Fazendo uma lote, vou gerando milhões Quero ver os barracos transformados em mansões Quero ver os barracos transformados em mansões Pra todos aqueles meus fachas que fecham fechando Pode ter certeza que eu não vou deixar falando E as danada que tá me olhando É que nessa noite você já tá nos meus planos Vem, rebolando pro pai daquele jeito que me atrai Com a maldade na mente ela sabe o que faz Perigosa no toque, na minha dose dá um corte É toda vaidosa e só anda nos licotes Vem, rebolando pro pai daquele jeito que me atrai Com a maldade na mente ela sabe o que faz Perigosa no toque, na minha dose dá um corte É toda vaidosa e só anda nos licotes É toda vaidosa e só anda nos licotes